Eu sou o Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil Sejam todos muito bem-vindos No vídeo de hoje pessoal, vou estar falando com vocês aí sobre os canários com raça definida Os canários SRD sem raça definida ou os canários pé-duro Da forma que você queira chamar, desde que não seja da forma pejorativa, beleza? E claro pessoal, contando com a participação do meu amigo Jack Zerri Um grande amigo que me atendeu prontamente Que é um grande criador de canários sem raça definida, os canários pé-duro Então eu convido você a puxar a cadeira, senta aí e fica comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo de hoje Pessoal, já iniciou o nosso vídeo? No início do vídeo já quero deixar claro pessoal Que criar pássaros, seja passiformes, seja psittacídeos Ou pássaros de forma geral pessoal São algo, é algo que nos dá prazer Faz bem pro espírito, pra alma Então criar pássaro faz muito bem Há estudos que dizem que quem cria tanto pássaro como animais Que tem um amor pelos animais, pelas aves São pessoas que tem uma pré-definição de caráter muito boa Pessoas que já são boas, vamos dizer assim, boas de coração Então se você ver qual a pessoa gosta de animal São pessoas geralmente, pessoas honestas Pessoas que tem um caráter já pré-definido Beleza? Pessoas que maltratam animais São pessoas que já tem um caráter duvidoso E você tem que ficar com o pé atrás Então pessoal, hoje eu vou estar falando aqui de canários Que é o meu que eu crio E dentro dos canários pessoal Nós vemos aí tantas pessoas comentando sobre o assunto Parece que querem dividir canários de raça e canários sem raça E na verdade pessoal, é tudo a mesma coisa O que importa é o amor que você tem É claro que o objetivo, o alvo são diferentes Mas o amor, o respeito tem que ser o mesmo Certinho? Eu vou começar falando pessoal, sobre os canários sem raça definida Por que sem raça definida? Por que esse termo? Porque pessoal, a canária e cultura Ela foi através dos tempos e mutações Chegou a você A classificação, a estandarte de cada raça A canária e cultura é dividida em canários de cor Canários de porte e canários de canto E o pássaro, para se enquadrar nessas três Ela tem que ter o estandarte, seguir o estandarte da raça Vamos supor, canários de cor Tem que seguir o estandarte de canários de cor Seja canário amarelo, seja vermelho Seja as diversas outras cores Então, cada cor de pássaro tem o seu estandarte Tem o tamanho do pássaro A intensidade que ele deposita ali o lipocromo Nos pássaros Então, nos canários de porte Tem canários de forma Canários de postura Canários de desenho Beleza? Então, para ser cumprida no canário de porte Tem que se enquadrar em uma dessas raças São canários Gloucester Yorkshire Five Fence E aí vai Beleza? E cada pássaro desse que eu falei São canários de forma E também tem canários de postura Tem canários de desenho Que é o caso do canário lizard E cada pássaro desse Ele tem o seu estandarte Que você tem que ser seguido Tá? É E A canaricultura, como eu falei É dividida em três Quando o canário não atende Nenhuma dessas três Ela não se enquadra no canário Nem de porte, né? Nem de canto E nem de cor É considerado um pássaro Sem raça definida Beleza? É Esses canários, pessoal Eles são criados aleatoriamente Né? É E não tem aquela preocupação De seguir nenhuma norma dessa Então Quem cria canários SRD como eu Ou cria canários peduro Que seja Vamos falar assim É Nós não temos aquela preocupação Em manter Determinada raça Tá? Mas isso também não quer dizer Que todos os canários Sem raça definida São canários São canários pintados Não Há canários De uma cor só Bronze Verde, amarelo Cenouro Como alguns falam, né? Que é uma cor só Mas são canários considerados Sem raça definida Por quê? Eles não seguem O padrão da fobia Não atende O estandarte da raça Beleza? Eu crio canários De uma cor só Canários vermelhos Mas eu considero Os meus pássaros Sem raça definida Por quê? Porque eu nunca Dei pigmento Para os meus pássaros Para saber Como que ele expressaria Ali Né? O pigmento Como que seria ali A expressão Do lipocromo dele Para ver se chega Na cor Que é estabelecido Pela raça Tá? Então Vamos supor Há pássaros Há canários de raça Que são pintados É o caso Dos canários de porte Então O importante Do canário de porte É Ser um canário Oxxaire É seguir Aquela raça De canário Então a cor Não importa A cor E o canto Não importa O que importa É as definições Daquela raça O porte Da ave A estrutura Da ave Que atende Aquele requisito Os canários Também de porte Five Fence Né? Que eles são Aqueles Passarinhos Aqueles canários Que parecem Um patinho De borracha Ele é redondinho Mas é muito bonito Né? Então ele também Não importa a cor Se é amarelo Se é pintado Se é vermelho Não importa O importante É ter aquele formato E seguir o estandarte Da raça Tá? Certinho? É Eu Pessoal Nesse canal Quando eu criei Ele Eu criei Para atender E ajudar Quem estava Iniciando A camera Cultura Né? E pessoal Eu sempre indiquei Os canários Sem raça Definida Agora eu vou Entrar nos critérios Por que Que eu indico Criar canários Sem raça Definida De quem está Iniciando Né? Por que Pessoal? Primeiramente Qualquer Pessoas Pode ter Um canário Sem raça Definida Tá? Independente Do seu Nível Financeiro Né? Você pode Ter um pássaro Muitas vezes A gente começa Com um pássaro Para cantar E depois Resolve Colocar Chocar E aí Pessoal Vai só Aumentando Né? Então O amor Da gente Começa Assim Tá? E pessoal Eu indico Porque A maioria Do pessoal Que cria Canário De raça Hoje Com certeza Iniciou Nos canários Pé-duro Ou seja Os canários Pé-duro Eles são Por que Indicam Iniciando? Porque São canários Mais rústicos Eles não Sofreram Uma seleção Né? Como os demais Né? Os canários De raça São mais Sensíveis Né? Porque Com o passar Dos anos E o uso Ali de Aperfeiçoamento De uma De uma Determinada Característica Foi se perdendo Outras Tá? Então O pássaro O pássaro Pé-duro Ele é mais rústico Né? Ele é menos Suscetível A doença Né? Ele é mais fácil De reproduzir Tá? Isso aí Eu falo Com experiência Própria Pra vocês Sem medo De errar Tá? São pássaros Que reproduzem Muito melhor Até são usados Por grandes canaricultores Que criam canários Com raça pura Né? É... Como ama seca Né? Como madrasta Né? Porque eles Criam muito bem Tá? Então Quem começa Criando canários SRD Tem menos chance De pessoal De desanimar Na canaricultura Tem menos chance De falar Não vou criar mais não Por quê? Porque são canários Fácil de criar São canários Mais rústicos São canários Que É... Na maioria das vezes São canários Que tem um canto Né? Canta É... Eles Tanto a beleza Da cor Né? E nos canários De sem raça definida A gente Vai mais Mais mesmo Por causa do canto Né? E muitas das vezes Também pela cor Do pássaro Né? Então você consegue Juntar ali Cor e canto Beleza? E muitas vezes A postura A forma também Né? É... Quando as canárias Sem raça definida Né? A gente consegue Criar canárias Serizadas Canárias Que é duras Não mistura Né? É... Então pessoal Eu vou continuar Indicando Tá? Valdeci Mas se incentiva As pessoas Criar canárias Ser raça definida Sim Quem está iniciando É um incentivo Sim E quem não tem Pretensão De participar De nenhum clube Pessoal Porque olha Nem todo mundo A gente tem que ser realista Nem todo mundo Tem condições De pagar Mensalidade Num clube Né? Você vai comprar Anilha Você paga Você vai Pagando Anuidade Né? Então não é um custo Barato Beleza? É... É... Nem todo mundo Pode Participar De um clube Beleza? Ou participar De exposição Tá? Então os canários Peduro É um canário Pra todos Beleza? É... Então Você pode Iniciar Na... Você pode Iniciar Nos canários Sem raça definida E se você Chegar No determinado Ponto Né? Da canário Cultura E você achar Que você quer Criar carne De raça Show de bola Nós que criamos Canário Peduro Nós não temos Nada contra Quem cria Canário de raça Pelo contrário Nós valorizamos Tá? O que nós queremos É que Não seja colocado Sim canário Peduro Canário de raça Nós queremos Ter a mesma Dignidade Tá? Mesmo O valor O valor É moral Beleza? O valor Ético Em relação A ave Tá? Então pessoal Os canários Sem raça Definida Fora esse 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 amor Que a gente tem Pelas aves É claro que Quem cria canário E raça Tem um amor Também Né? Eu sei que No meio Da canário Cultura Há pessoas Que criam canário Que vai se pensando Nisso aqui Né? Que quando O canário Fica doente Né? Ele Aqui na minha cidade Tinha um rapaz Que soltava O canário Doente Ele não queria Mais não Né? Então pessoal É Na minha cidade Na minha Araruna Tinha um rapaz Que soltava Os pássaros Quando ficava doente Então tem gente Também Que gosta De ganhar dinheiro Com os canários Mas a motelada Não tem O pássaro Ficou doente Pessoal Eu sei Que fazer Uma seleção Natural Você não Querer reproduzir Aquela ave Tudo bem Agora Cuidar da ave Aí pessoal Nós temos Que saber Tá? Temos que saber Porque tem pessoas Que quando os canários Ficam doentes Eles separam Em uma voadeira Né? E ou ele vende Baratinho Ou ele quer Dar Ele não quer Ter trabalho Com ave Não Né? Entendeu? Ele quer Ó Fiver livro Tá? Essas são as pessoas Que criam mais Por dinheiro Tá? É que vem Na internet Discutir É E pessoal Uma coisa Que eu digo É Vamos Supondo Assim Só pra você Entender melhor Se eu pegar Um canário Five Fence Que é de raça Um canário Doce Que é de raça Se eu juntar Os dois Vai sair o que? Pé duro Sem raça De ferida Só pra vocês Entenderem melhor Entendeu? Então muitas das vezes Não quer dizer Que o pai Se é inferior Não É O filhote Que nasceu São filhos Filhos De pais De raça Mas é um canário Pé duro Por quê? Porque ele não vai sair Nenhum Nem outro Vai sair Sem raça De ferida Mesmo que ele saia Com É O fenótipo Ali Do pai Ou da mãe Mas o seu gene É misturado Ele não é Não tem ali A raça definida Tá bom? Um pássaro Que é de raça Ele tem a sua raça Definida Ali O seu gene Você pode ver Que os avôs Né? As avós Né? Ali a sua árvore Genológica São todos iguais Ah claro Que muitas das vezes Pessoal Você cruza um canário Mesmo que seja Lipocomo Né? Um canário lipo Com outro canário lipo E sai a canária Com mancha Mas como eu expliquei No outro vídeo São pássaro Que tem na genética É a melanina Isso é normal Né? Isso aí já vem Lá do Tarim Da Venezuela E tá no sangue E tá na genética E um leilá E um leilá Para tantas Pode acontecer Que um canário Saiu com a mancha Melânica Mas de forma geral São pássaro Com a genética Já estabelecida Né? Tá? Então pessoal Eu indico Criar pássaro Sem raça Definida Para quem está Iniciando Tá? São pássaro Lindo E outra coisa Pessoal Você pode Como nós não temos Pretensão De seguir Nenhum estandarte Que não tem raça Mesmo Você pode Tá brincando Com as cores Né? E outra coisa Eu vou passar Para vocês No final Desse vídeo Aí É uma tabela Um link De uma tabela Para você ver Né? Canários Que a gente De cores Tão lindas Né? Uma mistura De canários Melânicos Canários Lipoclômicos Né? Isso aí Um canários Tão lindo Tá? E nessa tabela Eu quero já agradecer A participação Do Jorge Dantas Do Canário Dantas Oficial É E também A participação Do Carlos Né? É Do Canário Pino Inti Um grande amigo meu Eles também Criam canários Sem raça definida O Carlos Cria canários De raça E canários Sem raça definida Mas como são Canários de porte Como o Fight Defense E outros Podem misturar As cores também Então essa tabela Não é só Para canários Pé-dulo não Viu? Se você cria Canários de porte Né? É Você Que a cor Não importa Você pode Fazer essa mistura Também Tá? Vai sair o canário De porte Muito bonito Beleza? Então O Jorge Do Canário Dantas Também cria Pássaros Sem raça definida Cria canários Com raça também Né? Então pessoal É É Eu incentivo Particularmente Quem está iniciando Na canário Cultura Iniciar Com os canários Sem raça definida Como eu já falei Ter rusticidade Você não vai ter um gasto É No início Né? Você não tem Não vai participar De nenhum clube Então Para quem está começando A show de bola E qualquer pessoa Pode ter Então por que Que eu não iria indicar? Né? Pessoal Também Valorizo Muitos canários De raça Né? Porque Se não fosse Os canários De raça Se o pessoal Não tivesse Esse objetivo Né? Não ia ter Os canários Verdeiros Canários Mipodômetros Canários Melânicos De cores Definidas Né? Então eu amo Os canários Peduros Amo os canários Com raça definida Tá? É Tenho o canário De raça Que é o Gloster Né? Então pessoal Acho que a gente Para de querer Dividir Tá? Como diz o meu amigo Rodrigo De canários Um grande abraço Para você E o Rodrigo O que importa É o amor Que a gente tem Pelas raças Isso Tem que ser Em anos Tá bom? Pessoal Nesse vídeo Agora eu vou Estar mostrando Deixando aí O vídeo Né? Do meu amigo Jack Henry Ele cria pássaros Sem raça definida Há mais de 20 anos E ele tira Pessoal Filhotes Que é a coisa Mais linda Do mundo Né? São canários De cores Diferenciadas Que na fobia Não tem Né? São cruzamentos É que você Nem imaginaria Né? Que a gente Consegue fazer E acaba Chegando Nesses canários Então você Vai ficar Agora com O vídeo Do Jackson No final Do vídeo Eu vou Deixar na descrição O link Do canal Dele E vou Deixar o link Da tabela De cores Que é a experiência Que a gente Fez aí Né? Ao decorrer Dos tempos E eu fiz Uma pra vocês Ver Se ele poder Acompanhar Tá? Então pessoal Não importa Se é com raça Ou sem raça O importante Maior É o amor Eu pessoalmente Indico os canários Sem raça Definida Por ser pássaros Mais rústicos Mais fortes É... Que reproduzem Muito melhor Então qualquer pessoa Então qualquer pessoa Que tem na mente A convicção O amor A canário A cultura Ele vai indicar O pássaro Pássaro Sem raça Definida Porque são pássaros Fácil de criar E não vai desanimar Né? Eu conheço pessoas Que tinham vontade De criar canário Nunca teve canário Foi lá Comprou canário De raça Né? E tem umas raças Que tem que ter Os maneiros específicos Né? E quem tá conversando Muitas vezes Não tem essas informações Assim tão fácil Né? E acaba aí Desistindo Que é uma Uma tristeza Né? Então nós não queremos Que ninguém desiste De criar canário Por isso que Nós não indicamos Canário de raça Deixa a pessoa Criar canário Pé duro Né? Depois ele vai A hora que eles falaram Agora eu quero Que é canário de raça Parabéns Maravilha Né? Pra quem tá iniciando Canários Sem raça definida São canários Maravilhosos De cores Que você pode inventar E põe a cruzar Tá? E se você Quer ser como eu também Criar canários Sem raça definida Mas canários De uma cor só Não tem problema É só você Seguir a cabela De cores Cruzar Canário intenso Canário nevado Canário ninho escuro Com linha escura Linha clara Com linha clara Linha escura São os canários É bronze Salsa E tantos outros Né? É só pra vocês entender O canário salsa Nada mais é Que a cor verde A melanina Ou um fundo amarelo É as que juntam Do canário verde Canário bronze Nada mais é Que o canário melânico Que são usados Do canário vermelho Do fundo vermelho E junta E dá o canário bronze E por aí vai Tá? Então pessoal É isso aí O vídeo de hoje Espero que você goste Do vídeo Espero que eu tenha Te ajudado Né? Tá bom? E não esqueça De deixar o seu like Visita o canal Se inscreve no canal dele Deixa o like Porque o cara é legal demais Tá? Olá Sou o Jaco Henri Moro em Florianópolis Criar canário Sou peduro Assim há mais de 20 anos E eu estou fazendo Esse vídeo Assim pra explicar O porquê Pra o Valdecer Do canal do Youtube Então Pra quem a canária pendura Assim com qualidade Com cor bem diferente E todo Eu aconselho a vocês A pegar Ele tem que ter a cor E o corpo bonito Entende? O corpo do canário Tem que ser elegante Então E dá diferença Muito Aí você pega Um branco Um cobre intenso Um lisa Porque os lisos É muito bom Pra fazer mistura Um vermelho Um branco e preto É Um cobre também É E aí você mistura Essas cores E aí vai ter Nascer canário Assim muito legal Aí você mistura Aí também Você pode acrescentar Coisas que nem Um tupete Aí você pega Um macho Com tupete Que daí ele vai passar É No meio É Aí pode juntar O frisado Se quiser também Aí vai nascer Ainda mais Uns canários Mais louco ainda Então É isso Aí Com isso aí Você consegue chegar A umas coisas Muito legal Ó O canário Nesse momento Assim Ó Não arrumei nada Porque agora é de manhã Tem que fazer o vídeo Rapidinho Essa aqui São os filhotes De novo Segunda geração Do meu canário De 12 anos E Aqui são os filhotes Já desse ano Ó Dá pra ver Que Vai sair Eles estão colorindo ainda Essas laranjas Amarelas Assim Podem mudar Os cobre Também Aqui tem Filhotes Lá em cima Aqui a minha canária Justamente Que diz que pode aparecer Coisa diferente Que eu chamo de fantasma É escura Assim Com a cara Branca Olha Eu nunca consegui Um canário Assim Então de repente Você pode até Começar a criar Uma raça Desse aqui Por exemplo Um canário Que seja todo preto Com a cara branca Aí você cruza Outro canário Preto Com a cara branca Assim E você Junta aí E pode começar A ter uma raça Então isso é o que eu gosto Assim Não pedura Que não tem Coisa definida Aqui ela está Com o filhote Assim Ó Desculpa as cacas Mas eu não limpo Porque os filhotes Caem no chão Depois eles estão Que nem aqui Tem uma que está chocando Ó Depois de cinco gerações Eu não tenho lisado Mas olha Ela tem a cor De um liso Até É a mancha Em cima E toda Até É um liso Meio louco Porque ela é Meio verde Também Então isso é o bom Do pedura Que você consegue Corre de canário Que ninguém tem Que nem essa aqui Eu não vendo Nem por 500 reais Entendem Aqui um 100 catancão Tá xantina Então você pode Partir assim Do preto e branco Aí desses aqui Eu vou guardar um Por exemplo Então vou guardar Aquele lá Porque tem Tupete preto Lá no fundo Tupete preto Equilibra assim Das manchas Assim Dos dois lados Simétricos Assim Então vou guardar ele Ou então Esse aqui também É que parecido E os outros Vou vender Ó Esse aqui já Apareceu bem diferente É Um mosaico Assim Entendem? Esses aqui Não tem Que não está xantina Aqui tem Mais quatro filhotes Mais outros Vai chocando Aqui também Ó A fêmea é branca É O pai escuro aqui Esse aqui é um filhote que já E aí Nasceu todos os filhotinhos Aí Ó E a fêmea é branca Então vai nascer bem Bem Agora é o final Tem muitos Que vão até mandar parar De botar Porque eu termino em dezembro Assim Ó Aqui Filhote desse ano Também Tem com tupete Tem sem tupete Tem com flamengo Ó Esses flamengo Vermelho e preto Assim Eu não vendo Assim Eu vou Juntar eles Pra Tentar criar Uma São igual Aqueles lá Tem uns bonitas As cores Assim Delis Assim Bem Muito bonita Ó Lá no fundo Não sei se Tá pegando bem A câmera É É isso Então Adoro peduro Pra isso A gente consegue Cor diferente Formato diferente Com tupete Sem tupete Frizado Ou não Então Isso é o que Mais agrada Que nem aqui Aqui Juntei sem querer Um casal Assim De dois vermelhos Bom Nasceu Quatro vermelhos Aí pra mim Não tem muita graça Tá É um conselho E pior Pior que não Que não dá vitamina Tá Então passarinho Principalmente Comedor de semente Então Isso 95% É semente Aí depois da verdura Pode dar Laranja Só que ele Come até o final Tá Então Vão devagar Com essas vitaminas Assim Essas farinhadas E tudo Farinhadas Até o que o pássaro Não quer comer Não tem problema E porque você Dá coisa natural Maçã E tudo O passarinho Não quer mais comer Ele para Agora se bota A vitamina Na água Ele é obrigado A beber Que quer ou não Ok É isso Abraço a todos Obrigado Para o valdecer E Vamos nós A informação É importante Tchau Abraço a todos Pessoal E finalizando o vídeo aqui Eu quero agradecer A todos vocês Que é parceiro Do canal Você que compartilha Você que comenta Você que deixa o like E você que é novo Por aqui Eu quero agradecer A tua presença Até o final desse vídeo Que ficou comigo aí Tá Se inscreva no canal Venha fazer parte Conosco E clica também No sininho do lado Tá bom Assim todas as vezes Que eu trazer um conteúdo novo Aqui no canal Como esse Você vai ser Notificado Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus